Pra que fingir que sofre? Eu sei que não, no fundo você gosta De me tirar a paz, se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? O que fazer? Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Amor Isso não é certo Mas te aceito assim Por que? Estou num deserto Sem saber Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu tentando Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor 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 Não consigo me livrar de tanto amor